7 horas e 41 minutos e daqui a pouco a gente vai falar do título de eleitor, hein? Este ano tem eleição e você precisa regularizar a sua vida com a justiça eleitoral. Então daqui a pouco a gente tem uma reportagem especial falando aí dessa regularização do título de eleitor. Do título do eleitor. 7 horas e 41 minutos. Vamos direto para Campo Grande nos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Lá está ele, o Geliel. Bom dia, Geliel. Quais são os destaques aí da capital morena? Muito bom dia a todos que estamos assistindo nesse momento, dessa vez a MS 040 aqui em Campo Grande foi palco de uma grande apreensão de cocaína. Na manhã de hoje, o Draco, que é o departamento de repressão, a corrupção, ao crime organizado, que integra a Operação Horus do Ministério da Justiça, encontrou aí 445 tabletes da droga, um total de 483 quilos, quase meia tonelada de cocaína, apreendida pelo Draco na MS 040. As autoridades informaram a reportagem de investigação continuam nesse momento para investigar e identificar a quantidade total da droga. Vale ressaltar, inclusive, que uma pessoa foi presa e o veículo está sendo levado para a base do Draco para dar seguimento aí aos procedimentos que devem ser feitos agora pelas autoridades. A gente sabe que essa vez que ocorre uma apreensão grande de entorpecentes, recentemente o mesmo departamento localizou um bunker aqui no interior de um imóvel dentro da capital que escondia meia tonelada de cocaína, que seria exportada inclusive para a Europa. Na ocasião, essa droga estava avaliada em mais de 60 milhões de reais. É um trem triste aqui da capital, uma apreensão realmente grande, mas um bom trabalho do Draco e das autoridades.